Aviso. Este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Vem de dentro do palácio os três personagens que vieram das redes bolsonaristas. Você já deve ter ouvido essa voz por aí. E quem coordena? Carlos Bolsonaro, direto do Rio de Janeiro, coordena. Caso você não reconheça pelo sotaque, esse cara que está falando é o Alexandre Frota. Ele era deputado federal e estava numa sessão da CPMI das fake news em 2019, em Brasília. Ele estava denunciando a disseminação de notícias falsas comandada por aliados de Jair Bolsonaro, presidente da república na época. Essa CPMI das fake news foi uma máquina de memes. Mas o que importa pra gente é esse bate-boca entre Frota e Eduardo Bolsonaro. O 03, seu antigo aliado. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia essa promiscuidade em nós do Brasil inteiro... Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é onde pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Aproveite. Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, deputado. Aproveite os seus momentos. Depois de quatro anos... Vamos manter o nível do debate com tranquilidade e com a paz. Vamos manter a ordem. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Frota falando sobre fake news. A entrada do Frota na política já renderia um podcast inteiro. Mas a nossa história é sobre um momento muito específico da carreira do então deputado, que é sempre lembrado por seus desafetos. Os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes... Um momento tão controverso que constrangia até os comentaristas políticos mais sérios. Um ator pornô também. Um ator pornô também foi. Nós teremos muito ainda que analisar aqui porque... Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018. Mesmo pegando carona nas pautas ultraconservadoras do bolsonarismo, o passado controverso do ator não foi uma questão. Pelo contrário, o Frota achava que até ajudava. A Câmara dos Deputados Federais é a verdadeira pornografia. É lá dentro que estão os verdadeiros cafetões, atores pornô e as principais atrizes pornográficas estão lá dentro, entendeu? É dentro daquela Câmara lá, porque aquela Câmara não é fácil. Convenhamos, tá aí um cara que tem propriedade sobre o assunto. Em 2004, 15 anos antes dessa pequena bacharia em Brasília, o Frota estava em outra cruzada. Sem saber, ele estava inventando um novo gênero na pornografia brasileira. Ator pornô. O Frota inventou isso quando fechou um contrato para fazer pornô. E isso fez história porque... Nunca antes na história desse país uma celebridade havia gravado um filme de sexo explícito. E olha que estamos falando do país da pornô chanchada. O Alexandre Frota não é lembrado por esse trabalho à toa. Ele basicamente inaugurou um novo filão que unia a paixão do brasileiro pela sacanagem e o culto às celebridades. Foi um tempo em que impérios foram construídos com pompa e luxo e que se desmancharam no ar pouco depois. Período de cachês gordos e faturamento alto que viraram pó. Em alguns casos, literalmente. Tramas da vida real que nem os roteiros mais bizarros escritos nesse ramo ousaram inventar. E as histórias da época revelam muito mais sobre o Brasil do que julgavam as vans notinhas de fofoca. É muito burro quem fala não. Ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros, porque é puta, porque gosta de... Não, gente. Eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Olha... Foi de boa. Meu pai que ligava pros produtores. Meu filho... Meu pai era tipo meu empresário, sabe? A primeira cena foi algo horrível que eu não desejo pra ninguém, mesmo bebendo, né? Antes da gravação. Pedi casa em Alphaville, fazenda, aras, carro, tudo que se achava. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Alguém vai ser preso ou essas pessoas vão se arrepender muito depois, né? A partir dali, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Eu sou a Marie de Klerk. Eu sou o Thiago Dias. E esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Waltab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades, um gênero só nosso. Uma época cheia de polêmicas que fez o pornô virar papo nas mesas de bar, invadir programas de auditório e banquinhas de DVD pirata. Enfim, influenciou toda uma geração. Quem viveu, sabe. E quem não viveu, vai conhecer agora. Episódio 1. Um bad boy bate a porta. O Alexandre Frota é só a ponta do iceberg de um período com várias reviravoltas e personagens, famosos ou não. A gente vai falar de todos eles nessa série. Mas toda história maluca tem um começo. E pra contar ela, não teve como. A gente precisa partir do Frota. Tudo começa em 2004. Mesmo sob os holofotes, o Frota tava endividado, devendo pensão alimentista pro filho, enfrentando um problema sério de dependência química. Ele decidiu, então, se leiloar. Mais especificamente, leiloar o corpo. O Frota foi bater na porta das principais produtoras de filmes adultos pra ver quem dava a mais pra ter um ex-global estrelando nas produções. Na Brasileirinhas, uma das principais produtoras de filme pornô, Frota foi atendido por um homem de semblante sério, que poderia ser um empresário de qualquer outro ramo. Era Luiz Avarenga, o dono da Brasileirinhas. O Luiz não costumava falar muito com atores e atrizes da produtora, mas tava lá, abrindo a porta e fazendo sala pro Frota. Quando cheguei lá na Vila Mariana, quando cheguei lá, sentei na cara dele e falei assim, ô Luiz, pouco papo. Eu quero fazer filme pornô. Ele ficou olhando pra minha cara e falou assim, tu não vai fazer filme pornô, cara. Tu não consegue fazer. É muito difícil pra você fazer. Aí ele quis falar, você que veio da Globo, eu falei, meu irmão, esquece isso. Eu quero fazer. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Realmente, na época, pro Frota, não era uma coisa tão absurda assim pensar em fazer pornô. Ele fez um cálculo. Já tinha brigado com meio mundo da TV, era viciado em sexo, tinha acabado de posar nu na G Magazine. Então, por que não ganhar dinheiro transando? Nesse cálculo do Frota, entrou também uma reflexão. Pra ele, o corpo era o seu principal instrumento de trabalho, não só atuando. O Frota estrelou várias novelas da Globo, mas um exemplo claro dessa fama de sex symbol foi já no início da carreira, estrelando a peça Blue Jeans, de Wolf Maia. Foi um bafafá só, porque, imagina, a peça reunia jovens exalando testosterona no palco, sem camisa, tratando de temas polêmicos, como prostituição masculina. Aqui, vale até uma breve menção que Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Pérez, também participou de uma das montagens de Blue Jeans. Mas isso em outra época, já no fim dos anos 80, quando o Frota já não fazia mais parte. Só que essa é outra história. Deixa abaixo. Nesse começo de carreira, o Frota tinha fama de ser o garoto, entre aspas, de alguns figurões do teatro e da moda. Ele contou que nunca se incomodou com a fama e que chegou, sim, a ganhar um carro de um diretor. Acabou cheirando o presente, como ele faria algumas vezes na vida. Ele fala disso numa entrevista ao Rafinha Bastos, em 2021. Porra, eu namorei todo mundo que eu quis namorar, né? Eu tive uma fase muito forte nas drogas, gastei muito dinheiro com droga. Nesse momento aí? Nesse momento, os momentos, né? Cheirei apartamento, cheirei carro, cheirei casamento. E fui embora. Não, não, não. Peraí, peraí. A gente não pode esquecer que o Frota foi protagonista de um dos maiores eventos do Brasil. O casamento dele com a Cláudia Raia. É verdade. Parou o Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária foi um bafo. Amo o Alexandre, estou casando com ele por amor e acredito muito que a gente nunca mais vai se separar. Porque eu sei que Deus me fez pra ele e ele pra mim. Durou dois anos. Os anos 80 se foram, mas o Frota sempre deu um jeito de se manter sobre os holofotes. Foi uma carreira delirante que não dá pra resumir aqui. A gente vai pular os anos 90 e cair direto em 2001, quando ele virou o grande protagonista da Casa dos Artistas, o primeiro reality show que estreou no SPT. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Casa dos Artistas. Bem, cadê o Alexandre Frota? Estou aqui, senhor. Se as pessoas quiserem votar no Frota pra ele ir, eu acho que eu agradeço muito. Porque quando a gente não faz alguma coisa que ele quer, acontece isso. Ele gosta de fazer a gente chorar. Eu tratei você com uma pata, que isso é. Filho! Tudo bem, eu posso ser pata, mas não sou tão mal educada como você. Não vai ficar com essa marra pro meu lado, não. Entendeu? É bom que as pessoas enxerguem isso. É, enxerga-me, eu sou assim, entendeu? Mário! Eu tenho que ser zero pra você, entendeu? Alexandre e Mário, é melhor vocês pararem com essa briga. Parem com a briga. O Frota até entrou nas novelas do SPT logo em seguida, mas arrumava muita confusão no set. Quatro anos depois, ele se dedicaria a um outro tipo de atuação, tão consumida quanto as novelas, mas que ninguém admite assistir. O primeiro contrato que ele fechou com a Brasileirinhas foi de meio milhão de reais e um apartamento em Moema, bairro nobre de São Paulo, que na época valia algo entre 200 mil reais. Juntando tudo isso, daria hoje uns dois milhões e meio. Na sua autobiografia, o Frota contou onde foi parar esse flat. Adivinha só. Cheirei apartamento, cheirei carro, cheirei casamento e fui embora. Semanas depois, ele estava na Praia da Ferradura, em Búzios, no Rio de Janeiro, numa casa que a Brasileirinhas alugou pra gravar o primeiro filme, Obsessão. O Frota contracenou com nada mais, nada menos que dez atrizes, todas escolhidas a dedo por ele, numa espécie de cardápio humano. É importante dizer que as mulheres sempre foram as protagonistas nesses filmes, não os homens. Elas sempre estiveram em maior número, ganhavam os maiores cachês e eram as que mais trabalhavam. O rosto delas era o centro das atenções, estava nas cenas, capas e cartazes das produções. Mas o Frota foi uma exceção. Por ser um nome reconhecido fora do pornô, ele roubou a cena, tanto no cachê quanto no protagonismo dos filmes. Antes da chegada desse porte-estandarte, os filmes eram lançados dentro do próprio circuito pornô. Em locadoras de vídeo, com sessões de autógrafos ou em inferninhos. Mas com o Bad Boy, as festas de lançamento passaram a ser luxuosas, com presença de paparazzi e repórteres. Para o lançamento do primeiro filme do Frota, escolheram uma famosa casa de música eletrônica em São Paulo, a Lovie, que nem existe mais. Para brasileirinhas, a aposta deu muito certo. Os filmes do Frota venderam milhões de cópias, saíram que nem água nas locadoras e foram pauta diária de programas de fofoca da época, tipo TV Fama. Veja agora, atenção, bofe de elite, Alexandre Frota fez outro filme pornô, agora baseado no 007. É o Pistola de Ouro. Com o sucesso, o Frota voltou a morar e viver bem. E o apartamento, dado como parte do cachê, vivia lotado de mulheres e novos amigos da indústria. Olhando para trás, é muito doido de pensar que esse gênero do pornô de celebridade só existiu no Brasil. Mas também, onde mais isso aconteceria, né? O mercado pornô, antes super marginalizado, virou pop. E o tanto de venda e repercussão acendeu o alerta para outras celebridades que não estavam com a bola toda. Logo depois da estreia do Frota, outro nome de peso fechou o contrato com a Brasileirinhas. Rita Cadillac. E, veja bem, quase em seguida, o Brasil passou perto de um AVC coletivo quando Gretchen, a rainha do rebolado e hoje rainha dos memes, lançou um filme pela produtora em 2006. Aí, meus caros, era a brecha que o sistema queria. Frota abriu um precedente para uma classe inteira de subcelebridades ganhar uma grana de verdade, voltar à mídia e dar aquele up na carreira. Entre 2004 e 2009, a Brasileirinhas fechou contrato com Matheus Carriere, Regininha Poltergeist, Vivi Fernandes, Marcos Oliver e Márcio Imperator. Também passaram por lá Tammy Gretchen, Leila Lopes e todo tipo de estrela subcelebridade que só as profundezas do entretenimento brasileiro seriam capazes de produzir. É sério, tinha ex-Paquita, ex-ator mirim, ex-BBB, ex-namorada de jogador de futebol, enfim, ex-tudo. A Brasileirinhas reinou na indústria, disparou na concorrência e tinha um elenco mais estrelado que novela da Record. A chegada dos famosos despertou a curiosidade de todo mundo. Para os jovens que estão ouvindo essa história, um contexto. Nos anos 2000, era preciso fazer todo um corre para assistir um filme pornô. Você tinha que sair de casa, ir num lugar chamado locadora para alugar uma fita ou um DVD. E para piorar, os filmes ficavam dentro de uma salinha mais reservada. Bem diferente do que rola hoje, onde as cenas estão a um clique de distância. O burburinho foi geral. E quem nunca tinha assistido a um filme pornô, deu seus pulos para perder o cabaço cinematográfico e assistir momentos marcantes, como esse aqui. O negócio é comer cu e buceta. E ainda vamos dizer veremos. Vem aí, Natália Lemos. Cara, eu não conheci o Frota antes dele fazer pornô. Nunca tinha ouvido falar desse cara na minha vida. Eu não tinha a menor ideia. Passado, não acredito nisso. E é muito doido, né? Porque antes de eu escrever sobre pornografia, você quer sonhar escrever sobre pornografia? Quando eu era adolescente, eu vi um filme dele, né? Escondido e tal, na casa de uma amiga. E é isso, foi a minha porta de entrada para o mundo do pornô. O Frota, foi a minha maconha do pornô. Não, eu já tinha tido contato com pornô, porque assim, era a sensação na casa dos amigos, assim. Todo mundo sabia onde os pais escondiam, os VHS no guarda-roupa. E aí, rolavam aquelas sessões, né? Mas foi um choque quando o Frota, Rita e Gretchen passaram a gravar também, assim. Era o comentário nas escolas. Tinha até cópia de filme que passava de mão em mão, assim, na galera. Sempre cópia pirata, né? Ah, sim, sempre. Mas é muito doido, né? Por que será que a gente ficava tão obcecado de ver essa galera transando? Cara, eu acho que o lance é da gente saber quem são eles. E a gente tem a chance de ver eles fazendo a coisa mais íntima que existe, que é sexo. A gente vai dar uma pausa bem rapidinha para um pequeno intervalo. Segura aí que a gente já volta. O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinho. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Adalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler. Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. A gente era adolescente nos anos 2000 e vimos tudo isso na frente da televisão. E é, a gente dava risada quando o pânico na TV ia atrás das celebridades, fazendo todo tipo de piada bem chorumenta que você pode imaginar. Mas quando a gente decidiu contar essa história em 2023, foi o maior banho de água fria, porque ninguém quis falar com a gente. Ficamos um tempão atrás do Frota, mandamos mensagem fofa pelo WhatsApp, mas só recebemos um sigilo não do assessor dele. Isso foi em 2022, quando o Frota estava no meio da campanha política para tentar se eleger deputado estadual pelo PSDB em São Paulo. Ele não foi eleito. Como ele não quis falar com a gente, eu e o Thiago viramos praticamente um acervo vivo da Alexandre Frota. O Thiago, por exemplo, leu as duas biografias do cara e a gente viu todas as entrevistas que ele deu sobre o assunto. A sorte é que até 2021, quando ele ainda era deputado, o Frota falou muito sobre essa era do pornô. Bom, o Frota não foi o único a negar a entrevista para a gente. A Gretchen nem respondeu nossos pedidos. Ela tem até a fama de bloquear qualquer jornalista que pede para ela falar sobre essa fase. Simbolicamente, a Gretchen já tinha enterrado esse passado em um programa do Fábio Porchat em 2016. Já deu o recado, né? A gente quer enterrar assuntos que as pessoas não aguentam mais. Quer enterrar mais algum assunto? Ai, quero. Que outro assunto você quer enterrar? Filme. Filme. Pronto. Todos os filmes? Ou só aqueles proibidos para mal? Só os proibidos. Filmes proibidos. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Não. Tá bom. Me incomoda porque é uma coisa que eu não tenho mais o que falar. Já falei na época e acabou. Passado é passado. O Marcos Oliver, muso do teste de fidelidade, leu nosso pedido no Instagram e apenas respondeu não me interessa, ok? O Tami, filho da Gretchen, negou os pedidos via assessor. O ator Matheus Cagliere sequer respondeu nosso pedido. Assim como a Gretchen, o Matheus nunca mais falou sobre os filmes. O incômodo fica evidente nessa conversa com Sérgio Malandro em 2021. Mas calma, Sérgio Malandro nunca fez pornô. Nossa, será que alguém chegou a ter essa ideia? É, nos filmes a gente não fala mais porque isso me deu muito problema. Porra, mas como não fala mais? Tem uma lista aqui nos filmes. Não, não vai falar não. Vamos falar das peças de tiado. Tanta coisa mais legal. Tu fica arrependido dos filmes pornográficos que tu fez? Todo mundo faz besteira na vida, né? A gente nem menciona errado. Por que tu fez esses filmes? Por causa de grana? O Frota teve aqui. Agora a Rita Cadillac, ela falou que esses filmes não existem mais na minha vida. Então, tem coisas que a gente não gosta de ficar falando. As celebridades não são as únicas que deram esse assunto por encerrado. Muita gente que trabalhava nesse mercado nos anos 2000 também não topou da entrevista. A gente tá falando de diretores, assessores de imprensa, atores e atrizes profissionais da área. Muitos mudaram totalmente de profissão e fogem do passado como se ele pudesse manchar o presente. Mas o que tanto aconteceu entre 2004 e 2009 pra toda essa gente não querer falar sobre o assunto? Bom, é pra descobrir isso que a gente fez esse podcast. E se muitos não quiseram falar, outros tantos quiseram e ajudaram a gente a desvendar esse caminho. Por ser criador desse subgênero, o Frota tirou proveito da nova profissão até onde podia. Foi protagonista de 19 filmes de sexo explícito, transou com dezenas de atrizes pornô, ganhou muita grana e planejou até filmar em outro país. Ele parou em 2009, quando a fase das celebridades já tinha praticamente acabado e as produtoras ficaram sem dinheiro, porque estavam enfrentando a pirataria na internet. Passado tudo isso, ele mesmo entrou na onda de falar mal daquele trabalho. Na autobiografia dele, o Frota avaliou que aquela fase foi, abre aspas, um tiro de 45 na carreira. Pesado. Isso sem contar os problemas pessoais que rolaram. Na mesma autobiografia, o Frota contou que a família dele ficou super magoada por ele ter feito alguns filmes sem camisinha e que certa vez um amigo pediu pra que ele não fosse no aniversário de criança por causa dos filmes. E a gente foi ouvir quem trabalhava nos bastidores. Muitos deles disseram que a personalidade do Frota também não ajudava e que ele era muito chato. Porque imagina, né? Um ex-global, super famoso, cheio de regras e não me toques, entrando numa indústria super marginalizada. O Gugu DiCaprio, por exemplo, maquiador de muitas produções pornôs na época, lembrou até de uma exigência do astro. Por exemplo, não podia gravar muito o bumbum dele, né? Não entendo porquê. Era uma das exigências do diretor, não focar lá, né? Ele pedia pro diretor, é isso? É, no bumbum não podia. Não chegar muito próximo, né? Doidi dele, né? O ruim dele que eu não gostava é que ele sempre preferia gravar à noite, né? A gente tinha que parar à madrugada, amanhecer o dia, então era cansativo, né? Trabalhar à noite. Não entendo porquê também essa referência dele. Mas, pra ser justo, teve uma pessoa que disse ter tido uma ótima experiência com ele no set. O Frota sempre foi muito louco por mim. Ele sempre foi muito, muito pronta entrega pra fazer qualquer coisa pra ficar perto de mim. Isso eu não posso esconder. Quem tá falando aí é a Bianca Soares. Ela é modelo e jornalista, e fez história no entretenimento brasileiro em 2004, como a primeira mulher trans a participar de um reality show. Foi na quarta edição da Casa dos Artistas no SBT, o mesmo programa que devolveu o Frota ao Estrelato. Na época, a estratégia de Silvio Santos era esconder a identidade de gênero da modelo, dos outros participantes, e só revelar depois como uma grande surpresa. Bom, gente, eu estou aqui porque eu tenho muitas revelações pra fazer pra vocês. Eu deixei pra vocês, mas vocês não descobriram. Gente, eu sou uma transexual. É, tem mil camadas de problematizações aí, mas isso a gente vai falar em outro episódio. A Bianca estreou na Brasileirias em 2004 no filme A Boneca da Casa, dirigido pelo próprio Frota. Dois anos depois, ela fez uma cena com ele num filme garoto de programa. Bianca contou pra gente que a polêmica da cena entre ela e o Frota foi calculada. E histórica. Se ainda hoje as pessoas têm problemas ao imaginar uma cena de sexo do Frota, essa figura ultra masculinizada, como a mulher trans, você imagina em 2005, quando nem existia a palavra transfobia no nosso vocabulário. Quando o Frota ainda falava abertamente sobre a fase pornô, ele não era, sim, muito elegante pra falar das atrizes com quem ele contracenou. E com a Bianca, não foi diferente. O Frota também trocou farpas com a Rita Cadillac, que fez par com ele em Puro Desejo, segundo o filme dele na Brasileirinhas. Rita, apesar da saia justa, tinha uma visão muito clara do Frota. Pode ser que hoje ele esteja até um pouco mais sereno. Não acredito, porque ele é doido de porrada de desde que nasceu, acho. E ele fala umas besteiras que ele não tem a necessidade de falar, né? Eu acho que ele agride às vezes até pra poder esconder às vezes a intimidade dele. Dá pra dizer que a fase pornô do ex-galã, regada, hexas e cocaína, é só uma das polêmicas que ele foi colecionando ao longo dos anos. Puxando a capivara, ele tem acusações de agressão contra mulheres e um monte de falas problemáticas e duvidosas. Fato é, a personalidade polêmica e essa pose de bad boy, querendo ou não, fazem parte de um carisma caótico e torto. E foi assim até a entrada dele na política, quando de repente ele virou um garoto propaganda dos bons costumes. Tipo em 2017, quando ele entrou na cruzada moral contra exposições em museus brasileiros. Tô aqui, ó. Foi aqui onde que foi feita aquela vagabundagem, aquela calhordice. Colocaram quatro crianças aqui, ó. E um homem nu tocando. E chamam isso de arte. Não sabemos dizer se Frota é sincero ou oportunista nas suas escolhas. Ou se é uma mistura dos dois. Mas o bad boy tem passado por um rebrand intenso desde que rompeu com a base bolsonarista em 2019. É uma mudança tão drástica que até a aparência dele mudou. E não estamos falando do fato do cara estar mais velho, não. Mas sim dos dentes ultra brancos, a camisa social, o cabelo grisalho bem aparado. Até o sotaque carioca ficou um pouquinho mais contido. Inclusive, né, Thiago? Você chegou a ver ele durante a pandemia, né? Esse rebranding aí dele. Pois é, cara. Ele coordenou batidas policiais em festas clandestinas durante a fase aguda da pandemia, né? E ele sempre aparecia com o uniforme fardado, quase como um guardião. Como se fosse o bop ali dos bons costumes pandêmicos. Estamos 20 voluntários. Esses voluntários, eles compram os ingressos ou eles estão dentro de grupos de festa. São infiltrados. Que é muito difícil. São infiltrados. E eles soltam, geralmente, o endereço da festa uma hora antes. Imagina, né? Levar um sermão. Nessa altura da vida, você leva um sermão no Alexandre Frota. Complicado, né? Hora de repensar tudo. Bom, voltando pra fase do pornô. O pessoal da indústria conta que ele saiu brigado com todo mundo em 2009. O Cleiton Nunes, atual dono da Brasileirinhas, resume bem essa fase. Frota é completamente Lala da Cuca, velho. Mas o Cleiton reconhece. Foi o Frota quem iniciou aquela insana era de ouro da pornografia dos anos 2000. E ele revolucionou. Tirou da marginalidade, né? O pornô virou um... Deu o glamour pro pornô, né? Se existe OnlyFans hoje com celebridades lá dentro, todo mundo tem que tirar o chapéu pro Frota. Não tem segredo. Ele que inventou essa fase, assim. É o Frota. Ele é diferenciado. Ele é o cara. Não tem o que falar. É gênio. É gênio. Tanto que o cara tá aí. O cara é deputado, mas é votado. E tudo mais. É completamente Lala da Cuca e genial. Tá, o Frota foi o mais votado em 2018. Só que o rompimento dele com o Bolsonaro não deu certo. Ele não foi eleito em 2022 pra deputado estadual. Durante a campanha, o Frota tentou também uma aproximação com o PT, que não vingou. Ele começou então em 2023 sem um novo cargo político e com o mesmo problema que fez ele bater na porta das brasileirinhas lá em 2004. Dívidas. O Frota entrou na justiça com um pedido de insolvência, ou seja, falência. Mesmo o Frota não querendo falar com a gente, é inegável que ele é um personagem importante pra esse capítulo da pornografia brasileira. Afinal, ele virou um ícone do entretenimento na época, acumulando fãs e haters. Ao longo dessa série, a gente vai tentar entender o que nos faz, ao mesmo tempo, amar e odiar a pornografia e quem trabalha com ela. E tentar responder quem tem direito a uma vida diferente após o pornô e quem tá fadado a seguir com o estigma que a profissão carrega. Essa fase das celebridades foi amplamente noticiada, mas a gente percebeu ao longo da pesquisa que tinha algo muito além do que a mídia costumava retratar. O que não faltam são piadas e suposições. Muita gente acredita que o clima nos bastidores era de uma urgia sem fim, mas pouca gente conhece por dentro a realidade nos sets de gravação. E a gente foi ouvir algumas delas. A história do pornô no Brasil não foi muito documentada e quando foi, não teve a contribuição de quem ajudou a construí-la. Só que pra fazer isso, a gente vai precisar montar uma colcha de retalhos. E o primeiro fio que vai costurar essa história, a gente tirou da Bianca Soares. O começo das Brasileirinhas, eu não sei se você conhece a história das Brasileirinhas. As Brasileirinhas era uma Kombi, o Viagra, que todo mundo chamava de Viagra, era uma Kombizinha azul que pegava as travestis, as Brasileirinhas mesmo raiz, pegava as travestis aqui e ia gravar num sítio em Atibaia. É pegando carona na Kombi Viagra que no próximo episódio a gente vai mergulhar no universo das Brasileirinhas, a principal produtora de filmes pornográficos do país. Uma empresa que começou no centro de São Paulo como um pequeno negócio de família e que nos anos 2000 faturou milhões brincando com tesão e a moral do brasileiro. O podcast Brasil para Maiores tem a apresentação, roteiro e pesquisa de Marie de Klerk e Thiago Dias. O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Marie de Klerk, da Natália Mota e do Thiago Dias. O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho. A coordenação é da Juliana Capanes e da Olivia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues. O projeto também conta com Alexandre Gimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Bianca Soares, ao Gugu DiCapri e ao Cleiton Nunes. Este episódio usou áudios da TV Senado, da Globo News, da Rádio Jovem Pan, do podcast Mais Que Oito Minutos, da TV Globo, do SBT, da Rede TV, da Brasileirinhas, da Record TV, do podcast Papagaio Falante, da TV Band, do Vênus Podcast e do UOL. E trilhas da Biblioteca Nacional e do Epidemic Sound. UOL.